Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, a TV Vaqueira está aqui mostrando a panorâmica da nossa linda cidade de Salgueiro, Pernambuco. Estamos aqui, ó, bem às margens da BR-262, esse cenário bonito, né, que de vez em quando a gente está mostrando. Já foi há alguns dias que a gente não mostra, a gente estava dando uma viajada, mas hoje a gente veio trazer como está, bonito, né, todo verdinho, as serras que a gente está vistando ali, tudo verdinho. E ali na frente, ó, fica o cruzamento do Nordeste, né, que é o encontro das BR-262 e BR-116, né, BR-116, aquela que sai de Fortaleza e vai para o sul do Brasil. Olha, ali a Serra do Cruzeiro, né, aquela linda serra. Vamos dar aqui um giro, mostrar a todos vocês um pouquinho de Salgueiro, mostrar a parte mais central da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Olha como é bonita aqui a nossa cidade, a nossa cidade de Salgueiro, que tem 62 mil habitantes e é localizada no sertão central de Pernambuco. Salgueiro é a principal cidade aqui da região do sertão central. Ó, a gente descendo aqui, ó, a BR, nesse sentido que a gente está mostrando, vai sentido Recife, deixa eu mostrar aqui a vocês. Ali vai sentido Recife. E ali a parte mais central de Salgueiro, como eu estou falando, lá no final ali são os altos, né, Alto Santa Margarida, Alto do Curtume. Então essa é a nossa querida Salgueiro, né, uma cidade bonita, uma cidade que está aqui de braços abertos para receber a todos que queiram conhecer, que queiram vir visitar o nosso sertão de Pernambuco. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Olha que bonito que está a nossa Salgueiro hoje. Um abraço, gente. Tchau, gente.